Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeli, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 300 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho, para iluminar o seu coração. Venham comigo. A Religião Sol é um pequeno poema constituído apenas de três quadras e três reflexões sobre o significado de uma verdadeira religião. Vamos a ele. Nem sempre, note-se bem, uma ideia grande e bela só pelo fato de alguém haver morrido por ela. Verdadeira, grande, bela e digna do Criador é a religião que nivela ciência e crença no amor. Essa religião tão grande, radioso sol do por vir, na visão ampla de Gandhi, é a religião do ser vir. A religião sol A melhor religião do mundo é renovar-se intimamente dentro dos princípios morais e éticos estabelecidos pela lei divina. Fazer o bem ao próximo, sem esperar recompensa e viver de acordo com as leis naturais, que são as leis de Deus. Essa religião já nasce com a criatura e está lá no fundo da consciência de cada um. Qual é o seu nome? Não importa. Ela não tem nome. O importante é a sua vivência e não a sua identificação. Quando você chegar ao reino celestial, os anjos não lhe perguntarão a que religião você se filiou na terra, mas quanto esforço você fez para purificar a sua alma e quanto bem proporcionou ao próximo para tornar-lhe a vida mais iluminada. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.